...sala e depois a gente dá outra volta, mais distante. Isso, o primeiro mais junto da sala. E aí depois a gente vai fazer o outro ciclo mais distante. Um no maior outro da carreira e o outro no maior trabalho da rua. A gente vai fazer o próximo da sala. Um próximo da sala, um próximo da sala, um próximo da sala e depois o outro grande. Um próximo da sala que a gente faz dois ciclos, pessoal. Vamos fazer dois ciclos, um colado nas carteiras e outro mais distante, ok? Dois ciclos, um colado nas carteiras e outro mais distante. Isso, um colado aí. A gente fecha. Isso, velho. Mãe! Deixa eu prestar atenção, ó. Tem um grupo menor ao redor das carteiras e outro maior aqui, ó. Vai, 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 vai. Vamos juntos aqui, ó. Quem, né? Por fora, por fora, mais por fora. Eu quero ver se eu mesmo aí, ó. Aí vai seguindo, eu tô lá. Tá vendo? Aí vai. Isso, aí, aí, aí. Assim, mantendo o distanciamento, é isso? Fica... são dois ciclos. Um próximo às carteiras e outro mais distante, entendeu, pessoal? Lá atrás está faltando jeito para fechar o segundo círculo Lá atrás está faltando jeito para fechar o segundo círculo Vocês que não puderam vir podem contribuir Propagando esse ao vivo Propagando as hashtags, propagando as postagens nas redes sociais Contribuindo assim para que chegue no maior número de pessoas possível E sempre sabendo que a nossa luta é uma luta pela educação Todo mundo pode fazer fotos Fotos de seus telefones Marca o prefeito Álvaro Dias A governadora Fata Bezerra Mostra as fotos dos grupos de professores da sua escola Das famílias que concordam com a abertura das escolas Para que o movimento cresça no segmento digital Isso, vamos lá Pelo direito de escolha Marca se asteia de abro as escolas Todas Mas não podemos var назback Não podemos ir no lugar Porto Todos E os cantores Apenas A CIDADE NO BRASIL Pela saúde emocional dos nossos filhos Pelo direito de aprendizagem plena Pela educação, que é um direito de todos Escolas vazias são escolas sem vida Pessoal, preste atenção Vamos ensaiar a primeira música aqui em caderno Então vamos todos acompanhar aqui o saco, beleza? E filmando, filmando Queremos trabalhar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora lá, pessoal, cantando agora! A CIDADE NO BRASIL Bora lá, mais uma, mais uma! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.